Sabe uma coisa que eu fazia muito aqui no canal antes de eu abandonar tudo? Límpulos de recebidos. Então eu resolvi voltar às origens, porque eu recebi muito livro esses últimos meses. Oi, gente, eu sou o Gabu Camacho, do Beco Literário, e eu quero mostrar pra vocês os livros que eu recebi de dezembro até agora, fevereiro. Tem livro da Galera Record, tem livro da Editora Apres, tem livro de autor independente. Eu tô muito, muito agradecido. Vamos começar pelos recebidos, a Editora Apres, tá? Que é uma editora que publica muitos livros de psicanálise. A gente fez meio que uma parceria e um contato, alguns meses atrás. E eles falaram, ah, escolhe um livro do nosso catálogo pra gente te presentear. E eu, como bom e indeciso, falei, tá bom, tá aqui cinco opções de livros que eu gostaria de ler do catálogo de vocês, vocês podem escolher qualquer um deles, que eu vou amar ganhar de presente. Eles mandaram simplesmente os cinco livros e ainda mandaram um presente. O presente foi esse diário de leitura, que eles mandaram no Natal, que é pra gente escrever as leituras do ano. Eu, normalmente, não costumo registrar minhas leituras dessa forma, além de gravar resenha ou postar no blog. Mas é tão bonitinho que me deu vontade de começar a praticar. Porque você pode colocar, tipo, título, autor, editora, ano de publicação, quando você começou a leitura, quando você terminou, as estrelas, onde que a história se passa, personagens principais, como eu descobri esse livro, citações e opiniões. Pra mim, que leio e quando alguém me pergunta sobre o livro eu já esqueci, eu acho que é uma boa forma de relembrar. E sobre os livros que eles me mandaram, são cinco livros de psicanálise, que eu fiz pós-psicanálise, então eu amo ler livros relacionados. Me mandaram um que se chama Associação é Livre. Uma pergunta, né? Que fala um pouquinho das técnicas de Freud. Me mandaram esse aqui, que é O Inconsciente à Escrita, que era a minha primeira opção, que eu tô muito ansioso pra ler, porque eu amo escrever pra dar vazão ao meu inconsciente, então eu acho que esse aqui vai ser bem legal. Entre Espaços e Entre Nós, Manejos Clínicos Psicanalíticos, eu achei a capa linda desse, particularmente. Pandemia e Traumatismo, que fala um pouco sobre os reflexos da pandemia na nossa saúde, então deve ser bem legal de ler também. E o Eu, o Isso e o Nosso, o Espaço Lento na Clínica Psicanalítica, que me parece muito de um curso que eu fiz sobre feminismo em psicanálise há uns tempos atrás, com a Manuela Xavier, então isso é que me interessou bastante. Recebi de alguns autores independentes também. Pugna, Mente Sombria, do Lucas Rens. Ele é um autor lá de São José dos Campos, que é minha cidade de Natal. Eu fico muito feliz de receber de presente livros de São José e ver que pessoas de São José também estão escrevendo bastante. Então, tá na minha listinha pra ler. Recebi A Boa Lição, do Flávio Sanso. Muito obrigado também. Recebi Dharma, da Carolina Alves Magaldi, que é um romance. Eu já gostei logo pelo título, então também tá na minha listinha pra leitura. A Viajante da Noite, do Armando Lucas Correia, que, se eu não me engano, se passa na Segunda Guerra Mundial. Eu cheguei a ler a sinopse. Eu não costumo ler sinopse do livro de trás ou texto de orelha, porque eu gosto de ter a surpresa quando eu pegar e ler o livro. Mas esse, se eu não me engano, eu cheguei a ler. Era alguma coisa de Segunda Guerra Mundial que me interessou bastante. Então, logo eu posto mais novidades pra vocês, ou aqui ou nas redes sociais. O novo lançamento do Yandê Albuquerque. A vida é curta demais pra ver o mínimo das coisas. E esse aqui, simplesmente, eu vou passar na frente todas as minhas leituras pra eu ler o mais rápido possível. Porque livros do Yandê sempre me trazem uma dose muito grande de reflexão, que eu gosto sobre a vida e tal. E os livros são lindos, né? Tem desenhinho, são crônicas. É o meu tipo de livro pra ler, assim, numa tardezinha chuvosa. E agora, eu recebi muitos livros da Galera Record, que minha editora vai perder no mundo, isso vocês já sabem. No dia do seu casamento, do Silo Veros, da Thais Dourado, que me parece ser aquele romance água com açúcar, sabe? Pra gente ler numa sentadinha, entre um livro pesado e outro, pra descansar a cabeça. Gosto muito. Ema, Cobra e a Garota de Outra Dimensão, da Maria Freitas. Também tô super ansioso pra ler, porque eu amo os livros da Maria Freitas. Amo os textos dela também. Então, tô bastante ansioso. Gwyn e Art não estão apaixonados, do Lex Crocher. Crocher, não sei. Tem um blurb aqui da Alice Oseman. E a capa aí, pelo que eu li, me lembra muito Vermelho, Branco e Sangue Azul. Tem uma vibe, assim. Então, eu também tô bastante ansioso pra ler, quero passar na frente de todos. E As Estrelas Esperam no Céu, da Lori Nelson Spilman, que é da mesma autora da lista de Brett. Também da Veros Editora. Por último, mas não menos importante, eu recebi um carregamento de livros da V.I. Schwab, que é uma autora que eu ainda não li nada dela, mas eu vejo o que muita gente tem falado, e eu fiquei com muita vontade de ler. Eu recebi primeiro Os Frágeis Fios de Poder, que é o primeiro livro de uma série nova dela, pelo que eu ouvi. E eu recebi também toda a trilogia de Um Tom Mais Escuro de Magia. Sério. É Um Tom Mais Escuro de Magia, Um Encontro de Sombras e Uma Conjuração de Luz. As capas são simplesmente divinas. Sério. Eu tô apaixonado por essas capas. Fotos, jogos. Essa arte aqui tá maravilhosa. E do último, que é minha capa preferida, que me lembra muito a capa de Garoto Que Usava Coroa, do meu livro. Quero muito, muito ler os livros dela. Eu gosto muito de ler fantasia, é meu dinheiro preferido. Eu tô agora na saga de ler Portador da Espada, da Cassandra Clare, desde o ano passado. Mas depois que eu terminar, eu vou dar um descanso e eu vou me jogar nos livros da V.I. Schwab, porque, sério, eu quero muito ler e tô muito ansioso pra ler. Bom, esses foram os meus livros recebidos, de dezembro até agora. Muito obrigado a todo mundo que mandou de presente. Se alguém quer mandar algum livro pra aparecer aqui, pra ler, pra resenhar no site, é só entrar em contato com algum e-mail que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Ou lá pelo nosso site, becoliterario.com, que a gente responde com todas as orientações de como é que funciona. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.